Olá, sou o Chef Salvadori, especialista em culinária mediterrânea há mais de 30 anos e também eu ensino pessoas como usa a se transformar em personal chef em até 12 semanas. E o assunto de hoje é um assunto bem interessante. Hoje nós iremos falar a respeito de qual é o tamanho da facilidade de se manter ou entrar na gastronomia através da culinária mediterrânea, porque a facilidade disso é extremamente interessante. Digamos por aí, existem vários nichos na gastronomia. Quais são os nichos que mais dão dinheiro hoje? Disparado é a patisserie e a culinária mediterrânea. Por que a patisserie dá muito dinheiro? Porque a patisserie, primeiro, você tem que estudar muito, você tem que se preparar e se você estuda muito, se prepara, realmente você se transforma em um ótimo patisserie. E a partir do momento que você se transforma em um ótimo patisserie, você tem as portas abertas em qualquer canto do mundo. Porque os bons patisseries é raro, não se encontram muitos. Agora é um trabalho sacrificante, sacrificante demais é se profissionalizar nisso. É sacrificante trabalhar como patisserie, tem que ser muito meticuloso, é uma coisa muito complexa. Eu tenho um amigo que é um patisserie estrelado em Paris, ele ganhou duas estrelas no Via Michelin. E eu sei quanto é que ele pena. Realmente é um trabalho complicado. E o segundo nicho hoje, que é o que mais dá dinheiro no mercado, é a culinária mediterrânea. Bom, é muito simples. A culinária mediterrânea, primeiro, ela é uma culinária que todo mundo gosta, agrada a todo mundo. É uma culinária leve, como a gente já veio falando, é uma culinária que trabalha com frescos, só com produtos frescos. O industrializado é muito raro, se conseguir produto industrializado. A industrialização desse produto é o quê? São os arroz, são as massas e só. Até os próprios tomates, digamos, os tomates pelati, pomandori pelati, eles são industrializados, mas é um industrializado relativo. Porque o tomate é fresco, ele só é armazenado sem pele, sem semente, dentro de uma lata, que é um prazo de consumo mais rápido. Então é um pouco complicado dizer que tem tanta industrialização assim. Mas, se a gente para para pensar, realmente a culinária mediterrânea tem um mercado incrível. Primeiro, pela facilidade de se encontrar os ingredientes. Sendo uma culinária que se trabalha com produto fresco, muita hortaliça fresca, proteínas normalmente são frescas, pescados normalmente são frescos. Normalmente é de fácil acesso, não é uma coisa tão complicada assim de se conseguir. E também as carnes, quando a gente fala com relação a carnes e laticínios, não são produtos tão difíceis de se encontrar. Não são produtos muito caros e tem uma margem de venda muito grande. Digamos que a lucratividade da culinária mediterrânea é muito alta, a facilidade é muito boa, a comida é rápida de ser preparada, muito rápida. Não é à toa que 60, 70% dos pratos de um cardápio italiano se preparam em 10 minutos, 15. O tempo que cozinha massa, o tempo que cozinha arroz, essas coisas. Se trabalha com muita coisa, digamos, com peixes, crustáceos e moluscos, peixes, o tempo material de se cozinhar um peixe, porque se for um filé de peixe demora no máximo 10 minutos. Camarões, 3 minutos o camarão está pronto no máximo. Lagosta, essas coisas em geral. Polvo, tudo bem, tem que se fazer um pré-cozimento, mas depois ele fica ótimo. Então, digamos assim, realmente é um produto fácil de se procurar, fácil de se encontrar e, principalmente, fácil de se vender. Porque, hoje em dia, a dieta mediterrânea é uma coisa famosa no mundo inteiro. Todo mundo gosta da dieta mediterrânea porque é uma alimentação muito saudável, é uma alimentação muito leve, é uma alimentação muito gostosa, são poucos ingredientes que vão para cada receita, mas, em compensação, são ingredientes que, misturados, dão um sabor incrível. São explosões de sabores sensacionais. Isso vale a pena demais, porque quem conhece isso sabe quanto isso é bom. Sabe realmente quanto isso é bom mesmo. Então, é uma coisa que faz uma diferença muito grande. E, hoje em dia, tem essa vertente que as pessoas estão se cuidando mais a nível alimentar. Então, para vocês terem uma ideia, gorduras, tipo, não existem. Ah, você quer comer fritura? Fritura tem, como todas as vertentes gastronômicas têm, mas em pequeniníssima escala, realmente em pequena quantidade. Não é muita quantidade, não, então é uma coisa mais saudável, justamente. A gente cozinha isso de forma bem, bem, bem fácil. Muita coisa é cozida quase que a ciclo. Tipo, você faz uma carne, você bota muito pouca gordura, cozinha a carne em panelas adequadas para isso, onde não precisa excesso de gorduras, vegetais ou animais que sejam. E, ao mesmo tempo, a gente come muita coisa fresca. Na Itália, a gente come muita salada, se come muito laticínio fresco, tipo, mozarela de búfala, mozarela normal. São tudo queijos que são comercializados no próprio soro. Então, tem um grau de gordura muito inferior, tem um valor calórico muito baixo e um valor nutritivo excelente. Então, isso é uma comunhão de sabores que satisfaz muito as pessoas. Não é à toa que, digamos assim, a culinária mediterránea é a queridinha dos nutricionistas. É bem interessante isso, porque a comida funcional, por exemplo, que hoje é uma comida mais direcionada para quem tem problemas específicos, ele tem que reorganizar toda a alimentação. Normalmente, ela muito se baseia em inúmeros alimentos, em inúmeros elementos da salomia funcional. Isso é muito importante, porque isso é um, digamos, é uma forma de dizer que realmente, realmente é um produto leve, é um produto saudável e tudo mais. Daí, essa facilidade de se vender e ter principalmente uma boa aceitação. Isso é muito importante mesmo. Agora, não existe início certo ou errado. Existe aquilo com o qual você se identifica. E quando faz você alguma coisa com paixão e amor, não tem como dar errado, não é? Porque se você coloca paixão no trabalho que você exerce, em qualquer trabalho no geral, você consegue alcançar um sucesso considerabilmente bom. Agora, se você se agarra com a unha carne e aquilo, garanto para vocês que você vai ser também. Vou dar um exemplo para vocês. Vou preparar um evento, tem uns alunos que já estão aqui. E há pouco eu estava conversando com um aluno de uma turma recente, que terminou o desafio há pouco. E ele estava me dizendo que ele trabalha como técnico de informática e tudo, mas é que ele está tão empolgado, tão encantado com a ideia de rentabilizar, mais do que já está fazendo com a gastronomia e com a culinária mediterrânea, que ele está focando nisso agora. E aí ele demonstrou aquele sentimento de paixão, de tesão para aquilo. E eu vou fazer porque eu gostei, porque eu gosto, porque eu me identifiquei, porque aquilo me interessa, me serve, me agrada, e eu sei que eu estou agradando os outros que eu me acometo. Isso é trabalhar com paixão. Isso é trabalhar com entusiasmo. Isso é trabalhar com vontade de ganhar dinheiro. É assim que se ganha dinheiro. Metendo o coração na parada. Se você coloca o coração na parada, você vai longe, cara. Longe, 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 longe. Porque você faz uma coisa porque gosta, você faz uma coisa porque você sabe que os outros gostam, e você faz uma coisa porque está lhe dando dinheiro. Não tem mistério mais nenhum. Tem um aluno meu aqui, que ele tinha rotisseria em São Paulo, aí depois ele se mudou para São Paulo, foi uma loja de Fortaleza, e ele começou a voltar a ter a paixão, fez o curso, e aí ele despertou toda a paixão dele. Na gastronomia. E aí ele fez o quê? Começou a preparar umas lasanhas, ele faz umas massas recheadas muito boas, começou a preparar massas recheadas, começou a aplicar umas técnicas de molhos que ele aprendeu no curso, aprimorou com o curso. E aí ele começou a preparar uns molhos especiais, uma coisa do gênero, uns recheios diferentes. Pronto. Ele está se dando intensamente bem. Porque ele botou a arma na parada. Eu o vi a ele, 4 e 15 da manhã, fazendo massa. Esticando massa, montando lasanhas, não sei o quê, porque às 9 da manhã ele tinha que entregar para não sei quantos lugares uma porrada de produto. Então, mais uma pessoa que deu um exemplo disso. Eu mesmo. Um exemplo de mim. Faz mais de 30 anos que eu trabalho com a culinária mediterrânea. Quando eu vim para o Brasil, a culinária mediterrânea, ninguém sabia direito o que era. Mas todo mundo sabia o que era, mas não entendia que aquilo era uma culinária mediterrânea. Porque as pessoas se identificavam com aquilo maravilhosamente bem. Por quê? Porque era uma comida gostosa, porque é uma comida leve, porque é uma comida fácil de se preparar, fácil de se aceitar, fácil de se comer. E eles gostavam. Quando eu dizia assim, mas que interessante, que comida é essa? Eles achavam que era comida italiana. Mas, se você parar para pensar, a comida mediterrânea, ela é uma comida que vem de todas as terras, molhada pelo mar mediterrâneo. Então, você vai comer um peixe que você come na Itália, você vai comer na Grécia, igual, grelhado, com pouquíssimos elementos, com um sabor maravilhoso. Você vai comer o mesmo peixe na Espanha, grelhado, na brasa, na grelha, da mesma forma. Vai comer nos países do norte da África, porque o mar mediterrâneo oferece o mesmo peixe para todo mundo. E como o mar é um mar extremamente rico, extremamente rico, então tem peixe para todo mundo sempre. Lá se respeita muito o defenso, muito mesmo. Então, ninguém pode pescar numa época do ano. Então, uma época de reprodução, bomba. E aí, o povo realmente consegue se sustentar maravilhosamente bem e, principalmente, suplica a oferta imensa que tem. Então, nós estamos entendendo que, realmente, a culinária mediterrânea é um ótimo negócio. Da mesma forma, existe hoje o trabalho de personal chef. É uma vertente fantástica hoje no mercado brasileiro, no mercado mundial. Nos Estados Unidos, o personal chef já existe há anos, há anos e anos. É hoje uma das profissões extremamente, altamente rendáveis e extremamente procuradas. Porque o americano gosta de comer em casa, gosta de reunir gente, essa coisa toda. Na Europa, está se transformando num trabalho realmente muito preocupado, que é o personal chef. Lá, hoje, tem pessoas que trabalham muito bem nisso e estão se dando extremamente bem. E por que eles se dão bem? Porque quem tem restaurante, trabalha como chefe no próprio restaurante, o cara não tem tempo para trabalhar como personal chef. O cara só foca naquilo que está fazendo e que, obviamente, dá uma rentabilidade para ele suficiente. Mas ele não tem o tempo de se preocupar em preparar, fazer acontecer, ir na residência da pessoa e preparar um jantar para 10, 12, 14 pessoas. É muito complicado isso, porque ele tem horários, não tem como ele abandonar o próprio negócio ou abandonar o emprego na hora H, porque ele tem que fazer atender um trabalho como personal chef. As pessoas, principalmente pós-pandemia, antes da pandemia, durante a pandemia, por exemplo, agora na Europa está chegando a segunda onda, mas tiveram um intervalo de quatro meses. Nesse intervalo de quatro meses, as pessoas voltaram a querer comer, mas tinham medo de sair de casa, mas queriam comer coisa diferente. Então, o trabalho de personal chef estava vingando muito, estava vingando muito em todo o território europeu, principalmente no território italiano. Eu sigo os personal chefes italianos, realmente, são muito competentes e estão trabalhando direto. É impressionante. E eu vejo que eles estão sempre, 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 sempre trabalhando. Então, realmente, é uma identidade hoje profissional em alta. E o Brasil está aos inícios disso. No Brasil não tem muita gente preparada para trabalhar como personal chef. Por quê? Para você virar um personal chef, você primeiro tem que se profissionalizar nisso. Segundo, você tem que ter um leque de conhecimento no nicho que você escolhe. Então, se você escolhe a culinária mediterránea, você tem que ter um conhecimento vasto nisso. Porque você não pode chegar com 30 receitas e oferecer produto cardápio para um cara. Porque o cara, de 30 receitas, se você vai pensar, são cinco entradas, quatro saladas, cinco massas, cinco risotos, quatro, quatro. Não consegue nem fazer cinco de cada. Vai fazer quatro de cada, três de outro produto. Aí, se o cara, o cliente não quer, não tem futuro para isso. Então, ele tem que ter um leque grande, tem que ter um conhecimento grande, tem uma variedade grande. Tem que oferecer uma quantidade de produto grande. Para quê? Para o cliente ficar extasiado com aquilo. Chegar quase a ficar confuso. Porque o cara diz assim, menino, quanta coisa boa. Eu vou comer o quê agora? Aí ele acaba escolhendo duas, três, quatro, cinco receitas. Aí você faz. Aí o cara quer convidar os amigos. Aí, quando você vê, os amigos adoraram, querem já o seu cartão de visita, querem o seu telefone, querem o seu contato. E aí você começa a trabalhar. Assim que funciona. Comece pequeno, vai crescendo. Tem que ter a sorte de já comer cozinha para amigos, os amigos já conhecem. Um amigo quer fazer uma confraternização, junta. 20, 30 pessoas. Aí já acontece do cara cozinhar para 20, 30 pessoas. De repente, isso é um petisco, coisa desse gênero. Então, tal alcance dele, consegui fazer isso com tranquilidade. Quando você vê, o cara ganhou o dobro que ele estava ganhando, sendo um triplo, quando ele estava trabalhando 8 horas por dia. Se cansando, se ferrando. Então, realmente, dá um retorno muito grande. Dá um retorno muito grande. É muito bom. Agora, tem uns porém, né? Tem jeito certo e jeito errado de entrar na gastronomia. Eu vou explicar para vocês, por exemplo, como é que a maior parte das pessoas entram do jeito errado na gastronomia com relação à área e ao nicho que eles escolhem. Primeiro, eles vão, tipo, eles vão pelo dinheiro. Ou porque estão funcionando por alguém próximo. Sabe? Ah, estão funcionando para alguém que está aí. Ah, beleza. Então, ele começa. Tem uma empresa que tem 20 funcionários, começa a trabalhar só para ele. Aí, vai só fazendo pelo dinheiro. Mas eles mesmo nunca gostaram desse nicho área que estão fazendo. Aí, estão fazendo isso forçadamente. E aí, quando você faz isso forçadamente, muitas vezes até a curto prazo, mas muitas vezes a longo prazo, médio prazo, se transforma em uma coisa insustentável, é muito maçante. É uma coisa que chata. Chata. Sabe? Por quê? Porque você não se dedica. Aí, se você se dedica, você não tem o conhecimento suficiente para fazer isso andar. E, quando você se dedica, quando você não se dedica, aí você pensa assim, ah, eu sei já cozinhar. Beleza. Aí, o cara vai fazer o quê? Sabe já cozinhar. Aí, quando ele está sentado na frente do computador, começa a beliscar ali na internet, vê uma receita de um, receita de outro, receita de outro. Aí, o cara começa a embaralhar a cabeça, o cara não sabe mais o que é o certo, o que é o errado. Aí, tenta fazer a receita. Nenhuma das quatro deu certo. Porque ele não tem uma instrução, não tem um conhecimento, não tem treinamento, não tem uma iniciação e um encaminhamento para um determinado nicho. Não adianta você querer cozinhar comida italiana, comida talandesa, comida japonesa, comida nordestina, fazer churrasco, e sei lá mais o quê. Não adianta. Não adianta. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz nenhuma. Porque, quando você faz oito coisas ao mesmo tempo, normalmente, dificilmente, muito raramente, você vai conseguir fazer todas essas coisas ao mesmo tempo bem feitas. E, mesmo assim, pior ainda, é se você faz a coisa por dinheiro. Quando você faz uma coisa por dinheiro, você não coloca sentimento, você não coloca amor, você não coloca prazer na parada. Pra você fazer uma coisa bem feita, você tem que colocar amor. Você tem que colocar paixão. Depois, o dinheiro é consequência. Tem gente que investiu anos, anos, anos e anos nos próprios negócios, a nível gastronômico, para, hoje, finalmente, recolher a semente que foi plantada. Como é que um personal chefe começa a trabalhar? Ele começa a trabalhar vendendo delivery. Mas não é o delivery que o cara anuncia delivery a milhões de pessoas. Não. Ele escolhe a dedos dos clientes. Ele cria um leque de clientes. Ah, ele cria 100 clientes fiéis. Esse 100 clientes fiéis faz o quê? Porque o outro sempre vai pedindo. Só que o sempre vai pedindo, o cara chega uma hora que ele está achando aquela comida tão boa que ele quer que você cozinhe pra ele na casa dele. Assim, você consegue fazer a coisa funcionar. Aí você come só pequeno e vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Isso é importantíssimo. Fazer as coisas a Deus dará é muito complicado. Muito complicado. Quer ganhar dinheiro? Ah, pode até ganhar dinheiro hoje, amanhã e depois. Mas se não faz a coisa organizadamente, se não faz a coisa com preparo, com atitude, com critério, chega uma hora que você vai se dar mal. Você não vai conseguir chegar lá no lugar algum. porque você começou com o pé esquerdo, começou com o pé direito e tudo corretamente. Entendeu? Está fazendo uma coisa que você não gosta porque está fazendo uma comida que você não gosta. Ou você está fazendo porque você precisa de ganhar dinheiro. Então é capaz ainda, de um momento para o outro, de você criar uma fama de carreira. Complica tudo. Então você tem que saber como criar a prótese para isso. Você tem que criar uma prótese para uma situação favoravelmente. Qual é o jeito correto de uma pessoa entrar na gastronomia? Como é que a maior parte das pessoas entra da forma certa na gastronomia com relação a essa área e ao nicho gastronômico que ele escolheu? Você tem que identificar. Primeiro, se você é bom naquilo e se lhe dá prazer fazer aquilo. Se você é bom em alguma coisa, com certeza é porque aquilo não lhe dá prazer. Aí pode começar como hobby. Ah, você começa. Começou a cozinhar pro hobby. Começou a cozinhar pros amigos. Aí a coisa foi crescendo. E aí a coisa foi a nano e o amigo diz assim, porra, a cara não quer cozinhar lá em casa. Aí você vai lá e o cara diz assim, pô, mas eu vou te pagar. Aí eu diz assim, beleza, eu vou te cobrar. Aí vem uma vez, vem a segunda, a terceira, é a quarta. Aí quando você vê, um amigo falou, o outro amigo falou, aí você está fazendo o que você gosta a comida que você adora. Você faz uma coisa do jeito que lhe interessa, metendo amor, prazer, carinho, tesão no que você está fazendo. Pronto. Esse é o primeiro passo pra se dar bem. É o primeiríssimo passo pra você se dar bem. Faz a coisa bem feita. É muito interessante isso. Quando você faz a coisa com prazer, só vai se dar bem. Não tem mistério. Aí você vai fazer o quê? Vai buscar, assim, você vai atrás do seu cliente, porque você sabe que o cliente gosta daquilo. Você vai buscar as pessoas que se interessam praquilo. Você vai procurar ver as pessoas que estão dando certo, ver como é que elas apriam isso. Você cria uma situação nova pra você. Você cria uma situação ótima pra você. Uma situação favorável pra você. E aí quando você vê, está dando dinheiro. E aí quando você vê, você trabalhava oito horas por dia, mais uma hora e meia pra chegar no trabalho, mais uma hora e meia pra voltar do trabalho. E aí, quando você vê, em vez que tu ficar onze horas por dia na função, você acorda na hora que você mais encosta, pode curtir a sua família, pode curtir os seus filhos, pode levar os seus filhos pra escola, buscá-los, pode preparar uma comida pra família, pode ficar convivendo com a sua família, ter as suas horas de lazer, mas também ter a sua renda boa. Você administra a sua agenda. Então você faz o quê? Realmente você entrou na gastronomia com o pé direito, corretamente. Você busca o que lhe faz bem. Você tem que pensar que com isso você não tem nada a perder. Nada. Você está investindo em você. Quando você investe em você, você começa com o que você tem. Sem se perder muito nessa área, você escolhe um nicho. Aí você escolheu a culinária mediterránea. Pronto. Aí você começa a trabalhar com isso. Aí você começa a ampliar os seus conhecimentos. Você começa a treinar cursos, você começa a treinar, você começa a se especializar nisso. Aí quando você vê, agora você está começando a saber se lidar com isso. Perfeitamente. Isso é muito bom. Aí você começa a usar as redes sociais para se divulgar, vender. Mais um passo certo. Aí você não está sedento, enlouquecido, atrás de dinheiro, não. Porque você sabe que tudo tem o seu tempo. Aí você começa, você mora em um prédio, em um condomínio, aí você começa a fazer o quê? Você começa a oferecer. Qual os condôminos mais chegados? Qual se te interessa? Vou ter um cardápio bacana. Quer experimentar os meus produtos? Aí o cara vai ver. Aí faz, a coisa e adiante. É muito importante isso. Muito importante. Isso é uma bola de neve. Ela começa desse tamanhinho, mas ela cresce, 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 e cresce, e cresce cada vez mais. Porque aí daqui a pouco o cara fala para o vizinho, aí o vizinho fala para o parente, o parente fala para o amigo, o amigo fala para o conhecido, aí não sei o quê. Aí nós temos a internet. Um cara posta um prato bonito, o cara posta outro prato bonito, aí você encaminha o produto para o prato. Então são coisas que quando você para e pensa, você tem que ser inteligente. Você quer entrar no mundo da gastronomia porque você tem aquele mito de ser um chefe de cozinha que vai trabalhar num restaurante, vai encarar carreira, aí não sei o quê, e pronto, se prepare, 10 anos de trabalho para alcançar esse objetivo. 10 anos, entra em estudo, trabalha, você é um cara foda mesmo, 10 anos. Agora, se você quer se profissionalizar de forma diferente, quer se transformar num personal chef, você quer ganhar dinheiro, você quer começar a monetizar as coisas a curto prazo, você consegue fazer isso? Tem essas formas muito mais interessantes. Então eu digo a todos vocês, quando vocês querem fazer uma coisa dessa, procurem os cursos, vejam, pergunte para os alunos, participe das lives dos chefes de cozinha, vejam o que os alunos comentam a respeito dos cursos, pergunte, se informe, pergunte em box, faça sempre isso, é muito importante. porque para tomar uma bola nas costas na internet é um triz, é uma coisa tão fácil. Aí pronto, já vamos entrar com as perguntas, eu gostei dessa pergunta, o que é exatamente ser um personal chef? Olha só, personal chef é aquela pessoa que vai cozinhar na residência de uma outra pessoa. Eu sou um cliente e eu ligo para você e lhe contrato para trabalhar para mim. Aí você me apresenta um cardápio e eu escolho a linha de cardápio e você vai cozinhar na minha residência. Pronto, isso é ser um personal chef. A profissão de personal chef é essa, delivery para os clientes direcionados. Então, ele sabe, a pessoa sabe que existe você que produz essa comida, você já atendia ele pessoalmente e agora ele, como não pode receber você em casa, você cozinha pessoalmente para ele e manda um produto. Aí você encaminha o produto para o cara. O personal chef hoje, ele tem que ter um conhecimento extremamente vasto sobre um nicho específico. Você não pode ser personal chef de comida oriental, comida libanesa, comida árabe, comida grega, comida italiana, comida francesa. Você tem que escolher um nicho dentre todos e se especializar naquilo. Por quê? Porque você precisa ter um leque de receitas bastante vasto. Você não pode ter um leque de 20 receitas, 30 receitas. Você tem que ter uma gama grande. Até porque você tem que gerar variedade. Até porque você tem que pensar que tem cliente que gosta de uma coisa e não gosta de outra. Tem um poder aquisitivo diferente do outro. E assim por diante. Então você tem que ter várias opções para você oferecer. Então é uma profissão extremamente rentável. Porque você escolhe a sua agenda. Você decide. quando você começa a ter uma demanda grande você começa a decidir onde pode e onde não pode. Então sempre tem uma escolha maior virada para você. Agora escolher realmente. Se você tem que escolher primeiro qual é o nicho que você se identifica mais. A partir do nicho que você escolheu aí você faz o quê? Aí você procura se especializar nesse nicho. É como eu disse para você. Você tem que ir atrás dos cursos. Se você quer fazer uma coisa num prazo curto você tem que ir atrás de cursos online. Onde você tem acesso limitado ao seu curso sempre. Tem acesso limitado ao seu chefe sempre. Então isso lhe dá essa possibilidade. Aí começa e você consegue identificar o seu nicho com mais facilidade. E aí você consegue entender melhor como a gastronomia funciona. qual é o tipo de produto que você quer. Tipo assim, eu conheço, tem muitos alunos meus que moram no interior. São dirigentes do interior, da parte interna do país. Estados que não tem mar, não tem isso. E a procura por produto de culinária mediterránea é absurda. Absurda. Então isso também faz com que digamos esse nicho satisfaça realmente gregos litorianos. Antigamente tinha assim aquela coisa no interior é comida de interior. No litoral é comida de litoral. Hoje não. Hoje não. Eu tenho alunos meus que são de Tocantins que estão vendendo adoidado. Tem gente do Pantanal que fez curso e se deu muito bem. Gosta demais. Trabalha muito bem. Obrigado. Tem gente de todo tipo de região. Tem gente que vem do Amapá. Tem gente da Roraima. Tem gente da Amazônia. Tem gente do Pará. Tem gente do Rio Grande do Sul. E todos eles tem gente do interior do Rio Grande do Sul. Terra da carne. Onde vende peixe e crustáceos adoidados. Então é muito interessante isso. Porque hoje você consegue qualquer produto. Você consegue qualquer produto. e ah, Gabi, pode pesquisar. Pesquise mesmo sobre a culinária mediterrânea. Dê uma investigada sobre isso. Você vai entender melhor como é interessante esse lixo. A culinária mediterrânea é baseada por receitas com poucos elementos. Onde o meu lema de trabalho, para você ter uma ideia, sempre foi menos e mais. Muitos alunos meus que participam dessa live hoje, eles podem me confirmar. Você faz pratos incríveis, incríveis, com quatro ingredientes. Quatro, quatro. Eu não estou mentindo, quatro ingredientes. E você não faz ideia do tamanho da qualidade dos pratos. Onde você demora quinze minutos para cozinhar. E onde você faz um prato que você vai ficar seu. Você mesmo se surpreende. É interessantíssimo isso. É interessante. É interessantíssimo é a facilidade com a qual você conduz a coisa. É incrível, é facílimo. a facilidade com a qual você consegue fazer a coisa para frente. É incrível, é interessantíssimo. A culinária mediterrânea te dá essa possibilidade. Se você vai preparar uma comida à base de massa, os molhos da massa, os molhos da massa, eles demoram o tempo que a massa cozinha. Se a massa cozinha oito minutos, o seu molho demora oito minutos. ou seja, você cozinha em oito minutos um prato. Já pensou? E você não tem noção do tamanho do que... Você me siga no meu Instagram, olhe os stories dos pratos que eu posto dos meus alunos. Você vai ver qual é a leque de variedade de receitas que a culinária mediterrânea lhe oferece. Para você ter uma ideia, no meu curso, eu tenho 160 videoaulas, sendo o quê? 135 específicas de receitas. Imagine, imagine qual é o tamanho da quantidade de receitas que você tem. É fantástico isso. Então, isso é muito interessante. Siga, eu vou lhe dizer mais uma coisa. Já que eu estou encerrando, foi muito, muito interessante, muito bom. Adoro falar com vocês. Galera, estou muito feliz. Adoro vocês. Grande abraço. E aí Tchau, tchau.